A Ladybug prometeu proteger vocês? Estou mais poderoso do que nunca! De agora em diante, eu vou atacar vocês sem prégua! Todos os tragos que eu puder causar, eu vou causar! A menos que alguém me entregue os miráculos da Ladybug e do Catboy! Meu filho! Eu sou muito poder!